Música Makassar Makassar é a capital da província indonésia de Sulawesi do Sul e o quinto maior centro urbano do país. Com cerca de um milhão e meio de habitantes espalhados em 15 distritos, a população é formada por aproximadamente 87% de muçulmanos, 8% de protestantes e 2,8% de católicos, além de alguns grupos religiosos minoritários. É uma cidade multiétnica e os bugneses, ou bugues, são maioria, seguidos pelos nativos makassares, ou makassarises. Ao longo de sua história, makassar tem sido um importante porto comercial, hospedando o centro do sultanato de Goa e uma base naval portuguesa, antes da sua conquista pela Companhia Holandesa das Índias Orientais, no século XVII. A economia de makassar depende do setor de serviços, que representa cerca de 70%. A atividade industrial é a segunda mais importante. Uma das principais é a indústria de trepango, pepino do mar. É um importante centro de pesca em Sulawesi. Tradicionalmente, a evangelização que aconteceu na Indonésia se concentrou em Java. Ilhas como Sumatra e Sulawesi eram conhecidas como cemitérios, por causa das dificuldades que os obreiros enfrentavam, principalmente em relação à batalha espiritual. Essas dificuldades persistem até hoje, somadas à luta para obtenção de visto, à adaptação cultural, à aprendizagem do idioma e etc. As pessoas da região são conhecidas pelo orgulho que têm da sua cultura. Existe um grupo determinado em garantir que suas práticas culturais nunca morram. É preciso ter sabedoria ao interagir com eles e uma atitude respeitosa, principalmente quando houver discordância para que não se sintam envergonhados. O povo bugue, cuja maioria é muçulmana, 97%, é um grupo particularmente difícil. É grande o desafio de criar pontes para comunicar-lhes o evangelho. Embora algumas iniciativas estejam surgindo, a igreja local ainda não se despertou para alcançá-los. Enquanto a maioria dos grupos étnicos da Indonésia são amigáveis, os bugs são conhecidos por sua resistência e desconfiança em relação às pessoas de fora. Há relatos de que o DMM, movimento de discipulado, na ilha de Java, está impactando estudantes bugs. Muitos estão seguindo a Jesus e levando o evangelho às suas regiões no sul de Sulavésia. Mas muito ainda precisa ser feito. A oração é a chave para quebrar as fortalezas espirituais, resgatar pessoas do reino das trevas e trazê-las para o reino da luz. Oremos. Oremos para que a igreja local seja despertada e se junte ao que o Senhor está fazendo em Macaçari e arredores. Que Deus levante pessoas que estejam dispostas a estudar a língua, a cultura e a perseverar em levar a luz de Cristo, mesmo diante das dificuldades. Que Deus dê estratégias para criar pontes, para que a sua palavra alcance cada coração endurecido pela cultura local. Que os olhos dos bugues e dos Macaçares sejam abertos para ver Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que muitas famílias saiam das fortalezas do Islã para a liberdade em Cristo. Que os seguidores de Jesus em Sulavésia dêem testemunho amoroso aos parentes que se opõem a eles, aos amigos e vizinhos, até que estes também se tornem seguidores de Jesus. Que 10% dos muçulmanos em Macaçari venham aos pés de Jesus até 2030. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri